As motivações desse movimento são plenamente pacíficas. A gente vem aqui para mostrar o que a gente pensa e qual é o nosso ponto de vista diante disso. A gente está diante de um estádio que custou 1 bilhão e 600 milhões de reais, enquanto não tem médico em hospital, enquanto não tem aparelho de enfermagem para médico, os hospitais são todos sucateados, as escolas são abandonadas, os professores apanham em sala de aula, eles são agredidos e a gente tem que ver, ser obrigado a aceitar 1 bilhão e 600 milhões de reais sendo investido nessa construção, em concreto, enquanto a gente quer médico, enquanto a gente quer professor, enquanto a gente quer saúde e educação, que é o que esse país precisa. Então a gente vem aqui pacificamente gritando, sem violência, sem violência, a gente tenta chamar as outras pessoas, falando que as pessoas que estão entrando no estádio, que estão assistindo ao jogo, não estão apoiando e estão sendo negligentes diante disso. E a gente vem pacificamente, a gente se ajoelhou diante da polícia, pedindo, clamando por paz, e a gente foi recebido com tiros de bala de borracha, gás lacrimogênio, tiveram pessoas inocentes feridas com bala de borracha, e foi isso que a gente fez, a gente foi recebido pela polícia desse jeito, e o nosso direito de liberdade de expressão, o nosso direito de vir está plenamente coibido e oprimido pelas forças policiais e pelo governo. No grupo de vocês teve alguém que se feriu, teve algum detido? Do grupo que eu conheço, eu não tenho conhecimento de nenhuma pessoa que foi ferida por bala de borracha, mas eu mesmo tomei spray de pimenta na cara, teve bomba de efeito moral que explodiu no meu pé, tiveram colegas meus que começaram a passar mal com gás lacrimogênio, e a polícia continuou a atirar, continuou a avançar para cima da gente, enquanto a gente não tem nada a fazer, a não ser expor a nossa voz. Eu acho que é isso, eles têm medo da nossa voz. Obrigado.